Eu fui diagnosticada com a minha doença rara aos 8 meses, só que lá em 2003 foi um processo muito longo até o diagnóstico. Oi, eu sou a Mari, eu tenho fraqueza muscular causada por uma doença rara genética chamada atrofia muscular de espinhal. De acordo com a minha família, os meus sintomas começaram a aparecer ali pelos 3 meses. Eu não tentava engatinhar, eu não firmava direito a cabeça, eu era bem molinha, sabe? A gente ia no pediatra e ela sempre dizia que estava tudo bem. Os meses que foram se passando, os sintomas ficavam cada vez mais evidentes. E a minha família nem suspeitava de uma doença rara, afinal naquela época não era falado de jeito nenhum sobre isso. Aos 7 meses, a minha mãe mudou de pediatra e me encaminhou para um neurologista, onde lá eu passei por uma série de exames e fui diagnosticada com hipotonia. Agora o desafio era descobrir o que estava causando isso. Foram diversos exames até finalmente chegar no exame genético, que é o único capaz de diagnosticar a AMI. Aos 8 meses eu fui diagnosticada, o que para a época foi um diagnóstico precoce, já que a média de idade para ter esse diagnóstico era de 1 a 2 anos. Ainda não tinha o remédio que eu tomo hoje em dia. O que seria incrível se estivesse, porque quanto mais cedo você começar a tomar o medicamento, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Até hoje é muito difícil encontrar lugares que façam esse exame genético, o que dificulta muito o processo de iniciar o tratamento. Nos últimos dias a LERJ postou essa informação aqui, desse projeto de lei, onde as maternidades deverão fornecer o exame para o diagnóstico da AMI. Assim, possibilitando o tratamento e o diagnóstico precoce. Lá na LERJ essa lei já foi aprovada, mas agora só falta o autógrafo do governador. E aí assim a lei entra em vigor. E é muito importante que ela seja sancionada, para ajudar pessoas com AMI a retardarem o processo da doença. Melhorando assim a função muscular e a qualidade de vida. Eu fico imaginando a mudança que essa lei vai fazer na vida de pessoas como eu.